Minha vida seja assim Consagrada-te, Senhor Possa sempre, Tu por mim Operar em Teu amor A minha alma lava, salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Que meus pés somente vão Onde os santos possam ir Uma eterna alcanção Minha voz se faz ouvir A minha alma lava, salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Seja o meu tempo já Consagrada em Teu labor E meus lábios chover Falem só do Teu amor A minha alma lava, salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Toma, ó Deus Toma, ó Deus O meu querer Faz o Teu sangue puro carmesim Faz o Teu ó, salvador Hoje habita no meu ser Enche-me Enche-me do Teu carmesim Enche-me do Teu fervor Enche-me do Teu fervor A minha alma lava, salvador O Teu sangue puro carmesim Minha vida tua para ser Senhor Tua para sempre sim Tua para sempre sim Oh, recebe meu Senhor Oh, recebe meu Senhor Quando venho me prostrar Faz o Teu fervor A minha alma lava, salvador Hoje vem me consagrar O Teu sangue puro carmesim Almeida, salvador Amor, salvador O Teu sangue puro carmesim Amor, salvador Minha vida tua para ser Senhor, tua para, para sempre, sim. Minha vida tua para ser Senhor, tua para sempre, sim. Minha vida tua para ser Senhor, tua para sempre, sim.